Ivo Cassol afirma que está voltando ao cenário político e quer eleger prefeitos e vereadores pelo PP. Vamos ver. O ex-senador e também ex-governador Ivo Cassol já está oficialmente à frente do Partido Progressista em Rondônia como presidente. Figura política importante do Estado, Ivo Cassol assumiu o cargo nessa semana, juntamente com os outros membros da executiva do partido. A expectativa estava muito grande, muita gente correu atrás a nível de Brasília para poder pegar o PP e na última terça-feira eu recebi uma ligação do nosso presidente nacional com a missão dada a mim a recuperar, a reestruturar o PP nos quatro cantos de Rondônia com candidato a prefeito, candidato a vice-prefeito, candidato a vereadores. Porque o PP a nível nacional é um dos partidos mais fortes do Brasil, entre os três mais fortes do Brasil. E, ao mesmo tempo, o Rondônia não pode ficar para trás. Na última eleição, infelizmente, a gente não teve sucesso, entendeu? O PP, mas isso não quer dizer que tem que ficar parado ao tempo. Nós temos que inovar. E para quem ainda não sabe a história do Ivo Cassol, como ex-prefeito de Rondônia de Moura, ex-governador do Estado de Rondônia, entendeu? O senador da República, os feitos que a gente fez e por que a população nos quatro cantos de Rondônia torcia para que o Ivo Cassol pegasse de novo o Partido Progressista, era porque a gente pudesse trazer, entendeu? Juntamente para a política, sangue novo. Dar oportunidade para as pessoas que querem compartilhar, que querem participar, que querem fazer a diferença. A novidade tem movimentado o cenário político de Rondônia, principalmente com a proximidade das eleições municipais. Há pouco mais de seis meses das eleições municipais, o foco agora, segundo o novo presidente, é a definição dos nomes que participarão do pleito deste ano. E estou voltando no cenário político. Nesse momento, pensando nas eleições municipais, nós vamos fazer parte das eleições desde Porto Velho, na capital, por mais que já tenha nomes, entendeu? Mas não existe eleição ganha. E aqui também no Rolim não é diferente, de Paraná não é diferente, Ariquemes também não é diferente, Vilena também não é diferente. Então, portanto, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar. Perguntado sobre as eleições de 2026, Ivo Cassol afirma que ainda é cedo para pensar em uma possível candidatura. Eu acho que ainda cedo a gente discutir sobre a questão de 2026. Todo mundo tem acompanhado em Rondônia, tá? Você tem uma pessoa que foi governador, foi prefeito e senador e que tem qualquer quantidade de processo, sou eu. Mas meus processos foram por uma causa justa, foi para defender o povo, brigar pelo povo, para construir, entendeu? A infraestrutura necessária para o Estado ser grande do jeito que ele é hoje. Então, eu fico feliz com isso. Se amanhã eu voltar na vida ativa, entendeu? Com uma possível candidatura, com certeza, entendeu? Vai ser novamente para continuar fazendo um trabalho bom. É, Ivo Cassol volta agora ao cenário político, à frente do PP, E ele já anunciou, e deixou bem claro aí, que está de olho nessas eleições, mas evidentemente que a gente sabe disso. As eleições de 2026 passam por essa eleição agora desse ano. Claro, quem conseguir eleger o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores, não é que garanta uma eleição, nada disso. Mas se fortalece, pelo menos, embora a gente saiba que Ivo Cassol tem uma força tão grande que a primeira eleição que ele disputou, por exemplo, disputou sozinho, não havia praticamente ninguém do lado dele, a não ser o PSDB. E tinha um deputado, dois deputados do lado do Ivo Cassol e só. E ele sozinho ganhou a eleição. Então, é um sério candidato nas próximas eleições de governo. E certamente, se ele se reabilitar efetivamente, juridicamente, parece que isso deve acontecer no Senado da República, com a votação da reforma política, Ivo Cassol passa a ser um dos grandes nomes para a eleição de 2026.